O de onda em 20 quilociclos do Indestis Classic II. Você tem aqui o tempo de subida, né? Tá bom ele não. Não é o melhor do mundo, mas tá muito bom. Então, 3 microsegundos, tá legal. Isso em 20 quilociclos. Você tem que entender, amigos, que normalmente você nem acha a frequência. A frequência que tu acha geralmente é 4 de 10 quilociclos. É onde o tempo de subida vai te interessar mais, sabe? E o tempo de subida em 10 quilociclos é praticamente instantâneo. 2 microsegundos, né? 3 microsegundos. E o tempo de subida nas potências que a gente normalmente usa no dia a dia. De 2.4 microsegundos. Tá muito bom. Começa a ficar feia aos 42 microsegundos. Que aí você já tem o quê? Os 10 a 15 microsegundos de tempo de subida. Isso não presta mais. Tá falando de 2.8 microsegundos. Mas, francamente... Esse negócio, eu não tô confiando nesse negócio, não. Olha, sinceramente. Me desculpe, senhores, mas, francamente, isso aqui é muito mais do que 2 microsegundos. No caso da senoidal, não temos problema, não. Ele vai... Ele vai... Eu tô com distorção na minha... Na minha calibração de senoide, tá? Ela mesmo em si, já... Do gerador mesmo, ela já tá... Meia significante. Mas, eu começo a ver perda de volume... Aqueles 70 quilociclos. Tudo bem. A gente só vê até 20.